E agora o assunto é economia. O Natal já está aí e este ano a ceia vai custar mais caro, viu? Os principais itens natalinos de que muita gente não abre mão tiveram reajuste de até 12%. Quem vem ao supermercado já reparou que os preços de muitos produtos vivem subindo e descendo. E os itens mais procurados para a ceia de Natal estão lá em cima, na montanha russa de preços. O Peru, por exemplo, teve reajuste de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Por isso já tem gente pensando em trocar o cardápio. Do jeito que pode, não é? Peru você acha que tem que ter ou dá para substituir? Dá para substituir. Pelo que? Pelo frango também, porque a gente consegue frango bom. A base da criação do Peru, que é o milho, continua alta, o Brasil está exportando muito. E então isso eleva o preço e com isso eleva o custo de produção também da ave. E ainda tem mais. As castanhas, as nozes e as frutas secas, que são bastante procuradas nesse período, ficaram 7% mais caras. Agora os espumantes são os vilões da ceia natalina. Comemorar com eles vai custar 12% a mais. A maioria desses produtos são importados. O Brasil não produz ou produz muito pouco, não é suficiente para atender a demanda. Então eles sofrem mesmo essa alta em função do dólar e também do custo de transporte, de importação, que o Brasil tem um custo caro ainda, infelizmente. Mesmo diante de tantos reajustes, tem itens que não vão ficar de lado nesse final de ano. Um deles é o tradicional panetone, que está quase 6,5% mais caro. Mas isso não é problema. A Associação Paulista de Supermercados acredita que as vendas de panetone vão aumentar até 10% em relação ao ano passado. Fazer o que se ele é insubstituível para muita gente? Natal sem panetone para mim não é natal, né? Então, na minha casa não falta. O bacana do panetone é que surgiram muitas marcas novas, com custo-benefício muito interessante. São as marcas que os supermercados produzem, que as padarias produzem, e o consumidor tem aproveitado deles por ter um custo mais interessante. Quem faz questão de passar o Natal com tudo que ele tem direito, já encontrou uma solução. Cada um leva a sua mercadoria, que aí fica mais barato, porque um gasta uma coisa, outro gasta outra e vai dividindo o pão.